Como alguns de vocês já sabem, os dispositivos da Xiaomi tem tido um grande crescimento nos últimos anos aqui no nosso país. Tudo isso é graças a todo o seu conjunto de hardware, seja tela, bateria, processador, memória RAM, enfim, tudo isso aí por um custo bem acessível para nós usuários brasileiros. Porém, uma outra coisa que também tem atraído bastante a atenção dos usuários brasileiros é a questão da MIUI 12, que muitos aparelhos da Xiaomi já estão vindo com ela instalada, outros já estão recebendo e outros infelizmente não receberão. Mas esse vídeo pessoal, eu vou estar te dando aí 10 dicas para que assim você possa estar personalizando o seu dispositivo que já tenha recebido essa atualização, dicas para que assim você possa melhorar ainda mais a experiência de uso com o seu dispositivo. Então nós nos vemos logo após a vinheta. Só que antes eu estou te dando essas dicas, pessoal, eu quero pedir para você que é novo e ainda não é inscrito para você se inscrever clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, clicar agora, pessoal, agora eu não gostei para que assim vocês não se esqueçam e também ative as notificações para receber os vídeos novos aí no seu dispositivo. Os links de compra desse dispositivo aqui do Redmi Note 9 e de outros também estarão na descrição e comprando através deles vocês estarão ajudando o canal a sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Vale lembrar também que estará na descrição o link do nosso grupo de oferta do Telegram e do WhatsApp assim para que assim você possa estar participando de forma simples, fácil e descomplicada e economizando dinheiro. Beleza, pessoal? Então sem enrolação, vamos logo ao vídeo. Então, pessoal, uma das primeiras dicas que eu quero passar para vocês é sobre a gente bloquear a tela inicial. Então essa dica serve exatamente para quem tem filho pequeno, tem algum sobrinho, algum irmão e gosta de ficar mexendo, mano, no layout aqui, ó, da tela inicial. Quando você pega o celular, poxa, está tudo bagunçado. Então essa dica é especialmente para vocês, ó. Então a gente pressiona aqui em qualquer parte da tela, tá bom? Clicamos aqui agora em configurar e bloquear a layout da tela inicial. Clicamos em concluído e concluído lá em cima. Então, feito isso, ele não terá a possibilidade de modificar nenhum app ou pasta que você tenha definido aqui na tela inicial. Show de bola, né, pessoal? A outra dica é o seguinte, já é sobre a questão de organizar a tela inicial. Muitas das vezes, eu vou até desativar essa opção aqui, senão a gente não vai conseguir fazer esse procedimento. Então, muitas das vezes a gente está com todos os aplicativos ali baixados, não teve tempo de organizar. Então essa dica é especialmente para vocês, pessoal, ó, o que a gente vai fazer? Iremos pressionar aqui em qualquer parte da tela, certo? Selecionamos aqui os aplicativos em que nós queremos organizar, tá? E clicamos aqui em agrupar, ó. Beleza, vou clicar esse sem vergonha aqui também. Pronto, coloquei em outra pasta. Então a gente clica agora em concluído. Então como vocês podem ver, todos os aplicativos bagunçados aí, literalmente, estarão todos eles dentro de uma única pasta. Então para fazer isso aqui, vocês ainda podem personalizar, podem colocar, por exemplo, úteis, né? Para facilitar aí na hora de você reorganizar. E daí por diante você pode colocar essa pasta em qualquer parte da tela que você quiser, certo? E para desmanchar essa pasta, basta também você pressionar aqui em qualquer parte da tela, ó. Selecionamos todos os aplicativos que a gente quer tirar dessa tela, dessa pasta, perdão. E a gente seleciona um só e clicamos para fora, ó. Ó. Volta mais para cá aqui. Pronto, soltamos todos eles e estarão aí todos soltos novamente. Beleza? Uma outra dica, pessoal, como vocês puderam perceber, aqui é sobre a gaveta de apps. Então, como você sabe, a MIUI, geralmente, ele não tem aquele botãozinho dedicado para que assim você tenha todos os aplicativos listados dessa forma. Então, todos eles ficam exatamente dessa forma como está aqui. Então, para você ter acesso a essa opção, basta você vir aqui em configurações, ó. Você pode vir aqui em configurações normalmente. Configurações. A gente rola até tela inicial. Passei aqui um pouquinho. Tela inicial. A gente vem aqui agora, ó. Tela inicial. E a gente escolhe essa opção aqui, ó. Com gaveta de apps. E, geralmente, ele vem nessa opção marcada aqui, ó. Regular, tá? Então, essa opção regular, ele deixa todos os aplicativos dessa forma. Todos eles soltos, tá? Então, se você quiser ter uma organização melhor, basta você clicar aqui em gaveta de apps. E todos os seus aplicativos estarão listados dessa forma aqui, pessoal, ó. Que, na minha opinião, é bem melhor do que todos os aplicativos espalhados aqui na tela inicial. Então, se você atualizou aí para mim o i12 e não está tendo aquela barra, aquela central de controle bonitona, né. Que muitas pessoas estão aí expondo nos vídeos e tal. Os seus colegas também. Então, se você atualizou e não está tendo essa central aí disponível no seu dispositivo. É só você vir aqui em configurações, ó. De forma bem fácil, pessoal. Bem simples. A gente vem aqui em notificações. Área de notificações. Entalhe e barra de status. Tanto faz nessa parte aqui, Android ou MIUI, tá bom, pessoal? Entalhe e barra de notificações. Então, ó. Antes, ó. Vou mostrar para vocês que de qualquer lado ela não aparece em hipótese alguma. Então, a gente vem e clica aqui, ó. Usar o novo centro de controle. Então, clicamos aqui. Então, se vocês deslizarem da direita, ó. Lado direito já vai aparecer aqui, ó. Essas opções. Que, na minha opinião, mano, né. Muito lindo. Muito show. Isso assemelha bastante com iOS, né. Como vocês já até sabem. Então, desse lado direito aqui, ó. É a central de controle. E do lado esquerdo é as notificações. Tá bom, pessoal? Então, fica aí bem mais bonito. Bem mais elegante para a gente poder até tirar uma onda aí com os colegas, né. Então, também tem um outro detalhe aqui, pessoal. Para quem gosta de jogar, né. Por exemplo, Fifa e Call of Duty. Tem alguns jogos aí que, infelizmente, ele recorta essa parte do notch. Então, o jogo começa, digamos, aqui da parte de baixo. Da parte do entalhe para baixo. E não pega essa parte de cima. Então, a gente perde aí praticamente 0,1 polegadas de jogo, né. Na resolução do jogo. Então, para que a gente tenha acesso aí a toda a tela. A gente seleciona sempre essa opção aqui, ó. Sempre mostrar o entalhe. Então, ó. Call of Duty já configurei também. O Free Fire está automático. Exatamente o Free Fire, ó. E muitos outros jogos também, eles ficam dessa forma. Então, você vem aqui e clica em sempre mostrar o entalhe. Lógico. Isso é se você se incomodar com esse entalhezinho aqui na parte de cima. Mas, caso você não se incomode, não tem problema algum. Beleza? Então, pessoal. Outra dica para quem se incomoda aí com esse entalhezinho na câmera frontal. Então, você vem aqui em ocultar o entalhe. Na minha situação, eu coloquei em não ocultar. Porque, sinceramente, na minha opinião, essa câmera frontal aqui não me incomoda em absolutamente nada. Mas, caso isso me incomode, é só você vir aqui nessa opção, ocultar o entalhe. E você clica aqui em ocultar sem mover a barra de status. Ou seja, a barra de status vai estar acima, ó. Aqui. Tá bom? E a câmera vai estar aqui. Então, ele vai recortar a câmera e não vai descer a barra de notificações. A barra de status, perdão. E caso você queira aí descer, mover a barra de status, basta você clicar aqui e ela vai ficar aqui embaixo. Ou seja, a gente vai perder essa região aqui, pessoal. A gente perde aí essa região da tela. Então, fica ao seu critério se você escolhe dessa forma, dessa outra forma, ou então não ocultar, que é o meu caso. Uma outra dica, pessoal, que eu quero passar pra vocês aqui. Já aqui são atalhos rápidos, tá? Configurações rápidas que você pode estar configurando aqui no seu dispositivo. Então, a gente vem aqui na mesma tela de configurações. A gente vem aqui em tela de bloqueio. A gente rola aqui um pouquinho mais embaixo. E a gente tem essa opção aqui, ó. De iniciar a câmera, tá? Rapidamente. Ou seja, se essa opção estiver desativada, então a gente não consegue ativar a câmera rapidamente. Assim como o Samsung, a gente pressiona duas vezes. O botão liga e desliga rapidamente. Pá, pá. Ele automaticamente aciona a câmera. Então, aqui no Xiaomi, a gente pressiona o botão de menos, tá? Quando a tela está assim. Então, a gente pressiona duas vezes o botão de menos. E ele irá inicializar a câmera de forma bem rápida. Tipo, você não quer perder nenhum flash. Você não quer perder aquela foto no momento que você viu ali e tal. Então, você faz esse procedimento aí. Você seleciona essa opção que você aí terá uma abertura de câmera bem mais rápida do que o normal. Uma outra dica também, pessoal, é nessa parte de cima aqui, ó. A gente tocar duas vezes. Igual aqueles LG, pessoal. A gente aperta aqui duas vezes para acender a tela e duas vezes para desligar, tá? E essa outra opção também. Então, se por exemplo, você está com o dispositivo aqui, ó. Você pressiona duas vezes, ele acende. Duas vezes, ele apaga. Tá bom? E a outra opção que eu ativei lá é de levantar o dispositivo e ele automaticamente acender. Beleza, pessoal? Então, essas foram as dicas que eu quis passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, caso vocês queiram mais vídeos dessa forma, peço a você que deixe o seu comentário aí, ó. Pessoal, clique agora no gostei. Compartilhe aí com todos os colegas que tem aí dispositivos da Xiaomi e já atualizaram para a MIUI 12. E até então, não sabiam desses recursos. Então, pessoal, qualquer dúvida também pode estar deixando nos comentários. Me sigam também no Instagram que vai estar passando aqui agora, nesse exato momento. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.